Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspary e hoje eu vou te ensinar a fazer um brinquedinho pet aqui no programa ZBrush. Lembrando a você que ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita para se inscrever, ativar as notificações e também deixar aquela força através do seu like. Bom, para a gente poder começar a modelar esse objeto, eu vou deixar a referência aqui no cantinho através da nossa ferramenta Spotlights, para vocês que quiserem carregar essa mesma imagem, vocês terão que vir aqui no menu Textury, Import e vão importar a textura para dentro do seu Spotlights. Para poder ativar o Spotlights aqui é só reduzir o tamanho da textura do modelo, colocar aqui no cantinho e o botão Z já vai tirar aqui a edição do seu Spotlights. O próximo passo então é criar a primeira geometria, vamos começar com uma esfera, já que temos uma esfera ali no nosso modelo, vamos converter essa esfera como um Polymesh 3D para que possamos editar sobre essa superfície, então clicamos no botão Make Polymesh 3D e a partir de agora a nossa esfera será um objeto editável. Observem que se eu passar o mouse aqui não vai acontecer nada nesse modelo, porque nós estamos trabalhando com a projeção da nossa Spotlights. Então vamos configurar aqui através do menu Brush, vamos abrir aqui o menu dos Brushes, se você não tiver com o menu aberto é só carregar aqui do lado, fica fácil assim. E temos aqui dentro do menu Samples um botãozinho chamado Spotlight Projection. A partir de agora a projeção aqui ela está cancelada e você pode modelar sobre o seu objeto. Bom, vamos fechar o menu lateral mais uma vez, agora eu vou carregar o meu segundo modelo, então vamos aqui em Subtool, clicamos em Inset e inserimos um novo modelo do tipo Cilindro. Esse cilindro aqui eu vou reduzir o escalonamento dele, deixamos ele um pouquinho menor e aumentamos aqui a largura dele, vou deixar maior na largura. A partir de agora vamos deixar essa vista aqui na lateral, vamos visualizar aqui de frente, vamos lá na nossa ferramenta Transform, Activate Symmetry e a simetria será ativa no eixo X. Aqui eu consigo perceber que no eixo X nós temos um outro ângulo, então vamos virar aqui o nosso modelo, para isso vamos desativar a simetria mais uma vez, rotacionamos 90 graus pressionando o botão Shift e vamos lá em Simetria mais uma vez. E observe que agora a simetria foi ativada. Vamos voltar lá na nossa esfera, movimentamos essa esfera para um dos lados, vou deixar mais ou menos nessa posição, selecionamos o nosso menu Geometry, Modify Topology, aqui dentro do menu Modify Topology vocês vão clicar em Mirro Envalued. Se apareceu essa mensagem aqui, como no nosso caso, eu tenho que inverter a posição do meu modelo, então invertemos a posição e clicamos mais uma vez. E aqui temos a base do nosso objeto. Lá no nosso menu Subtools, vocês vão perceber que nós temos dois objetos agora, então o primeiro passo é juntar através do botão Merge Down, e vamos agrupar aqui os dois modelos. Agora vamos selecionar aqui através do Symmetry, ou a simetria, vamos selecionar um dos lados do modelo com a nossa máscara, o botão Ctrl para isso, selecionamos aqui através da máscara, vamos aqui no nosso menu Deformation, aplicamos um Inflate, para inflar essa parte que não tem a máscara, selecionamos mais um pouco aqui, aplicamos um novo Inflate, selecionamos mais um pouco, mais um Inflate, selecionamos mais um pouco e aplicamos mais um Inflate aqui, até deixar mais ou menos parecido ali com a nossa referência. Depois de feito isso, selecionamos a base novamente do nosso modelo, e aplicamos um Polish, e assim ele vai ficar mais suave aqui na superfície. Vamos aplicar mais um Divide a esse modelo, então vamos aqui em Geometry, e clicamos em Divide, subdividindo essa malha desse modelo, deletamos essa subdivisão, e agora vamos no menu Dynamesh. O menu Dynamesh, ele vai recalcular essa malha, transformando as duas superfícies em uma única superfície, então clicamos aqui em Dynamesh, e como vocês podem ver agora temos somente uma superfície, vamos aplicar mais um Polish, para deixar a superfície bem suavizada, então aplicamos aqui um Polish nessa superfície, e a partir de agora vamos começar a criar esses detalhes aqui do nosso modelo, essas bolinhas, patinhas e assim por diante. Para poder criar essas patinhas, eu gastaria muito tempo fazendo a modelagem diretamente aqui sobre a superfície, então teremos que fazer aqui um modelo separado, como nós vamos demorar, eu vou utilizar a nossa ferramenta Alpha. Vamos vir aqui no menu Tools mais uma vez, vou carregar um novo modelo, pode ser um Plane 3D, nesse Plane nós vamos converter como um Polymesh 3D, aplicamos aqui na geometria algumas divisões, vamos colocar aqui 4 divisões, já está bom, eu acho que essa quantidade aqui está razoável, ativamos a nossa simetria, o botão X, e agora vamos selecionar através da nossa máscara do tipo laço, vou pegar aqui o laço da máscara com o botão Ctrl pressionado, e eu vou criar uma máscara aqui no meio do nosso modelo, que é o Plane, vamos criar uma máscara que imite o desenho da patinha, então vou criar aqui esse lado, vamos fechar aqui essa base também, e agora vamos fazer os dedinhos aqui da patinha, então faço aqui o primeiro dedinho, pode ser redondinho mesmo, o segundo dedinho, ok, eu vou fazer um pouquinho mais próximo, vamos clicar sobre essa máscara aqui para que ela fique mais suavizada, e agora vamos inverter a máscara clicando fora aqui na área de trabalho com o botão Ctrl, e ele vai inverter para a gente, para finalizar esse modelo, eu vou adicionar aqui um Layer, vamos aqui em Layers, criamos aqui um novo Layer, já está gravando aqui o novo Layer, fazemos a deformação com a nossa ferramenta Gizmo 3D no eixo Z, ou eixo azul, ele vai criar essa patinha aqui para a gente, perfeito, posso tirar a máscara, e posso cancelar aqui a gravação do nosso Layer, a partir de agora, nós vamos converter esse modelo em um Alpha, então vamos pressionar o botão F, e ele vai centralizar aqui na nossa Viewport, vamos aqui em Alpha, e clicamos no botão Grab Dock, Drag Dock ele vai gerar aqui, esse novo Alpha aqui para a gente, então vou clicar em Drag Dock, e ele vai gerar aqui uma nova patinha, vamos zerar aqui agora o nosso Layer, deixando em zero, vou criar mais um desenho agora através de uma nova Layer, então vamos criar agora o desenho do ossinho, vou pegar aqui a máscara primeiro, agora sim, fazemos o centro do ossinho, e eu vou pegar a máscara mais uma vez com a ferramenta Laço, e vamos criar aqui a ponta do ossinho, fazemos aqui como se fosse a ponta, feito isso, deixamos o ossinho aqui com essa suavidade na máscara, invertemos, e utilizamos o Gizmo 3D mais uma vez, para fazer essa deformação do ossinho, a partir de agora, vamos centralizar o ossinho na nossa cena, vamos lá na nossa ferramenta Alpha, e clicamos em Grab Dock, para poder capturar esse ossinho aqui também, e agora eu tenho tanto a patinha, quanto o ossinho, vamos voltar no nosso modelo, temos aqui o modelo base, e nesse modelo aqui eu vou desativar a simetria, lembrando que agora nós vamos trabalhar de cada um dos lados, então vamos tirar aqui também o nosso Poliframe, vou mudar o material, para um material mais claro, e agora vamos começar aqui a desenhar essas patinhas sobre a superfície, aqui eu tenho que começar editando o tamanho do nosso brush, vamos deixar um pouquinho maior, aqui ele já vai criar algumas patinhas para a gente, vamos deixar um pouquinho maior agora, aqui está bom, vamos mudar o tipo de Stroke para Drag Rect, e agora vamos criar aqui o nosso primeiro desenho, pode ser esse ossinho aqui simples, de acordo com a nossa referência, eu vou distribuir aqui esse ossinho sobre a superfície, então vamos criar o primeiro ossinho, vou criar aqui mais um ossinho do lado, agora vamos mudar o tipo de alfa, vamos pegar a patinha, que nós acabamos de desenhar, vamos criar aqui a primeira patinha, observe que ela está um pouquinho profunda, eu vou aumentar a intensidade também, para que ela fique um pouco mais alta, o relevo dessa patinha, aqui está bom, vamos criar a segunda patinha, a terceira patinha, depois de feitas as patinhas, faltam somente essas bolinhas aqui no meio do desenho, então vamos pegar aqui o próprio Brush Standard, pegamos o Stroke do tipo Drag Dot, vamos testar o Brush aqui no meio, reduzindo o tamanho do Ground Size, vou fazer aqui uma bolinha bem no meio aqui, e vejam que essa bolinha aqui, ela não está do jeito que nós queremos, vamos começar desativando aqui em Stroke, vamos desativar o nosso Lazy Mouse, e agora ficou melhor, vamos vir aqui no menu Brush mais uma vez, no menu Brush nós temos aqui as curvas, e aqui em Curvas eu vou deixar essa curva mais acentuada, aqui está bom, vamos testar mais uma vez, e agora a intensidade, vamos aumentar a intensidade aqui da nossa ferramenta, deixando esse efeito um pouquinho mais elevado, Draw Size para reduzir o tamanho, vamos ajustar o tamanho aqui do nosso Brush, perfeito, vamos lá no nosso menu Transform, vamos ativar a simetria do tipo Radial, botão R, e aqui no Radial eu vou deixar como 6 cópias, vamos vir aqui na quantidade de pontos, e eu vou deixar inicialmente 6, criamos aqui o primeiro ponto, ou os primeiros pontos, aqui eu acho que ainda está um pouco grande, reduzimos o tamanho, aqui ficou ótimo, vamos só aumentar a intensidade um pouquinho mais, perfeito, fazemos aqui mais um pontinho, mais um pontinho, e aqui eu vou contornar toda essa parte aqui do nosso modelo, e para finalizar essa modelagem, nós vamos aplicar aqui uma suavização nessa superfície, vamos aqui no nosso menu Deformation, aplicamos um Polish, o Polish ele vai suavizar, aqui esse Polish ficou muito alto, então vamos em Geometry, vou aplicar aqui um Divide, vamos dividir essa superfície, e veja que já ficou melhor, vamos aplicar agora um último Polish, só para suavizar aqui algum cantinho que tenha ficado rígido, perfeito, posso desativar a simetria, através do botão X, e eu vou mudar a cor desse material agora, para uma cor mais próxima do nosso objeto, vamos deixar aqui um rosa clarinho, deixar aqui um pouquinho mais rosa, vamos aqui em Material, no material eu vou reduzir aqui, ou posso aumentar no caso o Gloss, na intensidade A, ele vai ficar mais clarinho, e assim finalizamos a nossa modelagem, bom pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa aula, de modelagem através da escultura, utilizando o software ZBrush, lembrando a você que ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita para se inscrever, ativar as notificações, e também deixar aquela força através do seu like, no mais, eu deixo um grande abraço a todos, e bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho